Você me faz tão bem Quando eu te invado de silêncio Você conforta a minha dor com a tensão E quando eu durmo no seu colo Você me faz sentir de novo O que eu já não sentia mais Você me faz tão bem Você me faz Você me faz tão bem Você me faz